...e praticamente no mesmo horário, recebendo você aqui hoje, pra mim, foi uma das maiores alegrias deste simples comunicador da música sertaneja hoje. Pelo isso, muito obrigado pelo carinho, viu? A alegria, na verdade, é quem tá sentindo a maior alegria, sou eu, porque, vamos dizer, no norte do país, pra lá a gente quase não serveia programa de auditório, né? E quando a Bia, que é minha irmã, ela falou que tem um programa de auditório na segunda-feira aqui do doutor do Medito, eu estava em Minas, mas eu vou, eu quero previver, porque o Medito é o Plano de Palmas, esse programa... Exatamente, nas nossas emissoras, programas de auditório, nossos clubes lá de Palmas, né? Exatamente, então eu tô muito feliz por ter recebido hoje, no meu coração, né, aí essa apresentação e rever o senhor, Luiz. Eu vou me despedindo do programa Sertão da Mar, nós temos ainda mais quatro minutinhos, você vai preparando, vai tocando, mas nós vamos ficar pela televisão, pelo menos mais quinze minutos, você é dono aqui do programa hoje, e aí, em nome de Deus, em nome de Nossa Senhora, em nome da Rádio Mais, em nome do nosso querido presidente Agostinho da Paz, em nome de todos vocês que aqui vieram, que nós estamos muito felizes. A você que tá em casa, dando prestígio mais uma vez, da grande audiência do programa Sertão da Mar, muito obrigado. Fique com Deus, lembrando que amanhã nós estamos nesta mesma festa, ali no restaurante Astral, nos convidamos vocês, e pra você também estar nos assistindo amanhã. Fique com Deus, e viva a família sertaneja do Brasil, Luiz Aragano! Isso, vou tocar uma música que eu gravei no meu primeiro DVD, nesse primeiro DVD, eu tive o prazer de gravar junto com o Gaiteiro, do Gini Gê, no Xodózinho, e foi aonde que eu consegui me devolver no Brasil inteiro, inclusive com vídeos até para o Tordino Negro, é o meu maior sucesso no norte do Brasil. Aô, canta junto, canta junto, canta junto, segura o cabalão, segura o cabalão! Aô, meu filho! Correu notícia de um garucho, lá da distância do paredão, e lá no cavalo do Tordino Negro, foi lá no ar, no fim, correndo o nome, e esse garucho, o dono do pinto, desafiava qualquer campeão. Dava o Tordino Negro de presente, pra quem passe sem cair no chão, eu vi criado na areia de do pão, não acreditei bem a sombração, foi na distância do qual o desafio, por exemplo, lá na população. Próximo, próximo, próximo! Próximo, próximo, próximo! Próximo, próximo, próximo! Próximo! Eu me lembro que eu trago na história, o que eu digo agora, ninguém mandou assim. Eu me lembro que eu trago na história, o que eu digo agora, ninguém mandou assim. Eu me lembro que eu trago na história, o que eu digo agora, ninguém mandou assim. Eu me lembro que eu trago na história, o que eu digo agora, ninguém mandou assim. Eu me lembro que eu trago na história, o que eu digo agora, ninguém mandou assim. Eu me lembro que eu trago na história, o que eu digo agora, ninguém mandou assim. Eu me lembro que eu trago na história, o que eu digo agora, ninguém mandou assim. Eu me lembro que eu trago na história, o que eu digo agora, ninguém mandou assim. Eu me lembro que eu trago na história, o que eu digo agora, ninguém mandou assim. Eu me lembro que eu trago na história, o que eu digo agora, ninguém mandou assim. Eu me lembro que eu trago na história, o que eu digo agora, ninguém mandou assim. Eu me lembro que eu trago na história, o que eu digo agora, ninguém mandou assim. Eu me lembro que eu trago na história, o que eu digo agora, ninguém mandou assim. Eu me lembro que eu trago na história, o que eu digo agora, ninguém mandou assim. Eu te lembro, eu tô indo however,inguguês treatments fix this last夜, o que eu digo agora. Eu te lembro que eu lembro que eu pleito agora, eu te lembro que eu lembro que eu estou a me lembro. Eu te lembro que eu lembro que eu sei, os me lembro que eu cuento então. Eu te lembro da história, eu te lembro da história. Obrigado.